Em 2024, qual é o setor que tu acredita que vai ser o destaque da Bolsa? Eu vou te exigir um pouquinho mais ali do que os dividendos e tal. Com esse cenário macro, corte de juros nos Estados Unidos, corte de juros aqui, a gente já sabe que vai acontecer. A gente não sabe exatamente quando, mas vai acontecer. Quais os setores que tu acha que vão se destacar? E se esse setor que vai se destacar também se encaixa na política de dividendos? Legal. Olha, é difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão para 12 meses, que é um período muito curto. Geralmente, esse tipo de previsão envelhece muito mal, porque de vez em quando acontecem algumas coisas imprevisíveis que acabam fazendo preço que são independentes da qualidade dos ativos. Mas, enfim, olhando para o cenário que está se delineando, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, talvez eu nem falaria de um setor específico, mas eu acho que perfis de empresas que estão ali um pouquinho mais alavancadas. Então, a tendência agora caindo a taxa de juros, enfim, câmbio melhorando. Eu acho que para boa parte dessas empresas que trabalham alavancadas, você tem ali um alívio muito grande. E a sua estrutura de capital acaba ficando um pouco mais leve. Então, por exemplo, das empresas que a gente gosta, que acabam se beneficiando. Você tem ali as transmissoras, até as geradoras, que muitas delas passaram por um ciclo agora bem robusto de investimentos. Então, citando a S Brasil, por exemplo, que é uma empresa que está na nossa carteira, tende a se beneficiar muito com esse cenário de queda de taxa de juros. Então, obviamente, você pagando um serviço de dívida menor, você sobra mais lucro lá no final. Portanto, você está um pouquinho mais flexível para você distribuir um pouquinho mais de dividendos. Então, acho que via de regra vão se beneficiar as empresas que estejam mais alavancadas no momento. Então, eu gosto bastante de sempre falar do setor de transmissão, porque independentemente do seu perfil, se você for mais conservador ou não, você consegue entender claramente quais são as vantagens competitivas desse tipo de empresa que atua nesse segmento. Então, falando especificamente de transmissão, a gente claramente tem um mundo de oportunidades aí, Greenfield, porque nesses últimos cinco anos, vamos dizer assim, a diversificação da nossa matriz energética, ela foi muito mais para um lado de novos empreendimentos, de portfólios eólicos, que estão ali concentrados na região Nordeste. E o polo consumidor está nas regiões Sul e Sudeste. Então, você precisa de linhas de transmissão. Tem que chegar até o Sul e Sudeste. Tem que fazer chegar até o mercado consumidor. Então, você precisa ali das transmissoras. Com a vantagem de que isso é um contrato de longo prazo, são contratos corrigidos por IGPM ou IPCA, a maioria hoje é mais por IPCA. E são empresas que, geralmente, como eu disse, operam um pouquinho mais alavancadas. Então, você tem uma TRPL, uma Taesa, que hoje estão operando ali a quatro vezes, 4,5 vezes dívida líquida e bítida. Então, elas tendem a se beneficiar com essa queda de taxa de juros. E não dependem do mercado consumidor em si. Elas são remuneradas ali de acordo com as premissas no momento do leilão, no momento da concessão. Então, você tem ali receitas previsíveis que dependem únicamente e exclusivamente da disponibilidade da sua rede. E não da inadimplência do consumidor, como é no caso das distribuidoras. Então, eu acho que ainda para 2024, o setor de transmissão, apesar de ser um setor bastante conservador, tende a ser um dos grandes beneficiados ao longo do ano de 2024. Não só 2024, né? Mas quando você está pensando para o longo prazo, é 2024 e além, né? E toda essa alavancagem que eles fazem no setor de transmissão em si sempre foi entre geração, transmissão e distribuição a mais alavancada. Tem um custo de manutenção não tão alto quanto a distribuição, mas também encara um custo de manutenção um pouco elevado. O serviço da dívida mais baixa tende a refletir por muitos anos, até porque o investimento todo, ele acabou já sendo feito, já quando pago as concessões e tudo mais, e aquilo ali se reflete ao longo de um bom tempo. O que a gente espera é que consigamos manter uma Selic mais baixa por um tempo maior, né? Exatamente. Para que essas empresas consigam realmente... Essa pode ser a surpresa ao longo do ano, né? Mas se tudo ocorrer como a gente está esperando para o Relatório Focus até o final do ano, talvez, quem sabe, já tem gente apostando aí em uma Selic abaixo de dois dígitos, né? E o setor elétrico, especificamente, quando a gente tem uma atividade econômica mais forte, a gente viu o PIB sendo divulgado, o PIB saiu em 2,9% de 2023, a gente viu o PIB divulgado e a projeção do Focus para 2024 já foi revista duas vezes para cima, o PIB de 2024. Automaticamente, a gente tem uma atividade econômica no país mais pujante. E vai ter que usar o quê? Para passar energia. Então, essas empresas realmente acho que são um grande trunfo aí daqui para frente. Sem dúvida. A gente segue sempre bem construtivo para a Transmissão Paulista. Passou alguns momentos complicados, mas a gente tem algum apreço por Taesa também. Acho que essas são as mais queridinhas da Bolsa. São fáceis de entender, né? Passo de você entender por que é um case que se sustenta aí no longo prazo. E com essa queda da Selic prevista. Então, tem casas que falam em Selic a 7, eu acho um pouco exagerado. E otimista. Um pouco otimista demais. Tem casas que falam em Selic a 9. Entre 9 e 10, né? Entre 9 e 10. Vamos supor que essa Selic fique na casa dos 9. Dentre o rol de empresas que vocês gostam de investir, a gente tem no best ali o B dos bancários. Esse setor também se beneficia com uma Selic em queda? E como que ele se beneficia? Eu acho que ao contrário do imaginário da grande maioria das pessoas, taxa de juros muito alta não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então, também não é bom para o banco. Até porque o banco não vive num ecossistema único. Hoje as coisas são extremamente... Não é uma entidade separada do mundo. Exatamente. Assim, que ele vai poder cobrar o que ele quiser. Não é assim que funciona. Obviamente, quando você... O que é muito importante aqui a gente observar o que aconteceu nesses últimos três anos é que não só a taxa Selic subiu para cima de 13, como ela foi muito rápida. Sim. Esse movimento abrupto é que foi extremamente prejudicial. E para alguns dos bancos, como, por exemplo, Bradesco, Santander, a gente não conseguiu tangibilizar essa grande vantagem dos bancões de terem uma taxa de juros alta. Primeiro que a gente teve um grande episódio de default no Brasil, que é a questão da Americanos. Depois você teve Gol. Enfim, você teve várias outras também pequenas, quando a gente fala de PJs médios também, pesando um pouco na inadimplência desses bancos que estavam mais expostos. E aí, claro, isso cascateia também para a inadimplência das famílias, que agora já está dando uma melhorada. Então, o ideal seria que a gente chegasse a um patamar de taxa de juros e estabilizasse isso. Para que você consiga estabilizar, obviamente, o nível de endividamento das famílias. Você consegue calcular melhor o seu risco ali. Para quem que você vai tomar o risco para emprestar crédito? Então, obviamente, mesmo com a queda da taxa Selic, na minha opinião, os bancos vão se beneficiar bastante, principalmente, você dá um alívio nesse segmento de pessoas físicas e de PJs médias. Você vai dar um respiro ali, o pessoal vai conseguir pagar contas. Consequentemente, você tendo um respiro nas provisões, na PCLD, você libera ali um recurso, um capital, para o banco conseguir emprestar. Então, acho que o ideal seria não só a gente ver uma Selic um pouquinho mais baixa, mas também um pouquinho mais estável. Não com esses picos e vales tão bruscos como a gente viu nesse último ciclo. Então, sem dúvida, acho que vão se beneficiar, sim, apesar da queda.